Música Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Tranquilo, na paz Estamos aqui de volta Mais um dia, graças a Deus Chegando que não há divisa aqui de São Paulo Saindo da divisa de São Paulo Entrando em Minas Gerais de novo Rodovia Trans-Brasiliana 153 ABR Furnas Usina de Marimbondo Estão aqui, acho que não estou deixando aqui o parado obrigatório Defesa Unitária de Mar Vegetal 100 metros Ficando aqui, saindo de São Paulo Entrando em Minas de novo Na direita ali tem uma barragem Uma barragem de Furnas Usina de Marimbondo Esse aí fica na divisa Divisa de Estados Estou saindo de São Paulo, Estado de São Paulo Entrando no Estado de Minas Beleza, pessoal Rodovia aqui é 153 Trans-Brasiliana Essa é a região que os caras vendem As pessoas vendem bastante uma caixinha Conte sobre Rio Grande Extensão de 120 metros Divisa do Estado de Minas Gerais e São Paulo Tem um hotel no lado esquerdo aqui Nas margens da do Rio aqui Passando assim da ponte Tem uma barragem na direita aí Bastante bote ali Não sei se é do campeonato de bote O pescador mesmo Início do trecho sob concessão da Triunfo Com cebra Então aí deixamos o Estado de São Paulo de novo E até entramos aí no Minas Gerais Outra barreira sanitária Parada obrigatória Carga animal, vegetal e subprodutos Nossa, não precisa parar aí Saída 245 Fronteira 1km Circuito dos Lagos Essa é mais uma carga Vou indo lá para o Nordeste Lá para a Bahia Se Deus quiser Lá por sexta-feira Então lá Hoje é 10 do 3 de 2021 E tamo indo aqui Olha o caminhãozão lá Dois andares que carregam os inocentes Para matar a fome dos pecadores Dois andares, deixa eu ver aí Mercedão Caminhãozão do Boiadeiro Está lá na direita do vídeo Casa da Isca Isca Viva Tem uma venda de Isca Viva Aqui porque é perto do Rio Que já vende as Isca para pescar Acesso secundário Fronteira 1km Então a fronteira aqui já pertence a Minas Perímetro urbano Jesus a velha cidade É verdade Caiu na terceira faixa aqui Para não atrapalhar os carros pequenos Aí a entrada de fronteira Na esquerda Ali no Cristo Ali na esquerda Fronteira É, ficou certo Fronteira de Vila E fronteira E já ficou a cidade fronteira Aqui, né Entrada da cidade Que entra aqui Para a esquerda Aqui, né Minas Gerais Aqui seguindo a 153 Tem bastante vendedor de abacaxi O pessoal que faz um Barraquinho Marjando a pista E tem bastante vendedor de abacaxi Nessa região aqui Até chegar ali em prata Mais ou menos Só que ali em prata Eu caio ali em Uberlândia Vou pegar Uberlândia ali Se vocês repararem aí No canal Tem bastante vídeo De Minas Gerais Que não é roda muito Aqui no Minas Gerais Circula muito aqui Porque na verdade É cruza Minas Gerais Tanto vindo por aqui Quanto indo ali por Tanto vindo aqui Por Uberaba Para o Uberlândia Como Uberaba Araxá Tá indo todos isso aí Porque na carreira Na Bahia Na ideia Essa C16 Lá na Na Rio Bahia E o pau-tor Não é roda muito Em Minas Gerais Por isso que a maioria Dos vídeos aí É Minas Gerais Então tamo indo aqui De novo, né Graças a Deus Com Deus sempre na frente Desanima nunca Desanima um pouco A gente vê falar Esse negócio Desse vírus aí Só Se você escuta a rádio Aqui Lá, né É só Não pode enfiar muito Na cabeça Nós estamos Dos nortejos mesmo, né Nós temos que fazer Se cuidar, né A gente se cuidando Tá cuidando Do próximo Do outro, hein Escuta a rádio aí A fronteira Aeroporto de fronteira Entra aí, ó Temos aviãozinhos Traleves lá Lá na direita, lá E se a gente for Enfiar na cabeça A gente fica doido, né É que o aeroporto Fica na direita Aqui Frutal reto Só que Vou passar só na pista Ali Frutal Tem que sair fora, né Eu não fico na direita Na saída de frutal E a gente escuta o rádio aí Essa turma falando Que tá O hospital cheio Tanto quando ela aqui Nessa região Que liberava Em Uberlândia Tava ouvindo no rádio, né Nesse nem que tô falando Tava ouvindo no rádio aqui Hoje, 10 de 30 de 2021 Tem que focar E vou de tudo É Deus, né Focar nele Focar nele Porque é só ele Pra Pra gente escapar De todos os males, né Tá no nosso alcance aí Até aparecer uma solução Vamos se cuidando aí No máximo que puder Não puder, não puder E não vamos se desesperar Que senão Rai o banca-corna É que nem diz o gaúcho Não tá morto quem peleia, né Então vamos pelhar Pelhar até no urte Não podemos desanimar E não podemos parar também, né Se parar também Fome também mata, né Então Vou deixar que Deus Proverá tudo aí, né E Não desanimando Vamos Se cuidar no máximo Porque a gente cuida da gente Pra cuidar do outro Então vamos O outro cuida dele Pra cuidar da gente E assim E assim Pau tora Tá movimentada A 153 hoje aqui Legal que é bem verde As paisagens Que tem bastante Criação de gato Aqui, né Distrito de Santo Antônio Do Rio Grande Em Lagoa Tá bem Agora esse tempo Tá choveu bastante Agora Semana passada Eu vim da Bahia E Peguei chuva aí Me vindo E agora E agora Agora deu uma hasteada Vamos ver se vai dar uma firmada No tempo Mas Se dá uma firmada Aí Vai dar uma enxugada, né Mas Deus sabe o que faz, né A gente fica falando Sem rumo E só tem os que sabem De tudo Esse trecho aqui Eu tô experimentando Esse trecho aqui Porque O trecho ali Que passa o beirá Abreita é mais ruim O trecho Tá bem Deteliorada A pista ali Não sei se é um marco A dica Mas eu não vou por lá Tô vindo por aqui Que aqui É mais chapadão Ajuda Renda um pouco mais A viagem Ajuda um pouco mais Na média E Não judia tanto O caminhão, né E a deputação menos Eu tô fazendo um teste Por aqui Pra ver aí, né Se dá O meu ponto de vista Melhor por aqui Pra ir Eu venho do Paraná, né Pego ourinhos Saio aqui Em São José do Rio Preto Vou até no Prata E Cato Merland E Pato de Minos Vou embora pra lá É isso aí, pessoal Pra registrar esse trechinho Da divisa de fronteira Aqui em Minas Gerais São Paulo Fiquem com Deus Que Deus abençoe Nós todos aí Que dê ânimo Nós todos, né Que Se Deus quiser Nós vamos sair De tudo isso aí Dessa Dessa crise Mundial De vírus E Economia E tudo Enfim, né O que tiver de ser Será Tá na mão de Deus E Não desanimamos, né Tudo de bom Fique com Deus Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau